Casa do Passado, na verdade eu fiz uma canção, são cinco estrofas. Tudo que eu digo aqui nessa letra, viu Adelson? Jotinha, que é da região, aconteceu. A casa onde eu aprendi, vai meus primeiros passos, está agora diferente, sem sinais de gente caindo aos pedaços. Chegando lá eu fiquei triste, como alguém que assiste um final infeliz. Fechei os olhos, vi meus pais, abri, não vi mais. Não foi como eu quis, eu me emocionei tanto, que nem deu pra conter o pranto. A marca das mãos do meu pai revela alguns segredos, que tem a ver com muitas casas de zebra de asas feitas por seus dedos, principalmente na parede, onde eu armei rede em torno de gancho. No tempo tem me derrubado, mas no meu passado, nela eu não desbocho. A mesma rede de criança, em sonho, ainda me balança. Erguida como de costume, à beira de uma estrada, tornou-se um abrigo importante, onde algum passante fazia parada. Pedia água pra beber, mãe vinha trazer, cheia de alegria. E a boa vontade em seu rosto, chega dava gosto quando o copo enchia. A água só não era doce, mas servia como se fosse. Aquela casa antigamente foi tão bem varrida, mas logo que virou tapera, não é como era, mas nem parecida. Até um pé de rezadá, que havia lá, no terreiro dela, morria de sede e de saudade. Meu Deus, que maldade, quando não se zera. Se tudo tem que ter um fim, mas não era pra ser assim. Estamos todos espalhados, céu e mundo afora. No campo e em torno do centro, mas no fundo é dentro dela que se mora. A gente é feito passarinho. Do primeiro ninho, nunca se esquece. Mas ela espera a saída. Aqui, tudo fina, pra que lá comece. E Deus adeus em seu povo, pra gente se juntar de novo. Se Deus quiser.